vamos lá em metamorfose o dragão acabamos de ser convidado para a corrida a princípio grid cheio e eu não estou entre os últimos beleza já gostei foi dada a largada eu sempre saio de lado que eu sei que vai ter um que vai parar são duas voltas em já estão pegando meu vácuo só pegar o vácuo de alguém também aí se batam aí tranquilamente pode deixar que eu vou indo embora enquanto vocês se batem por isso que é bom ter muita gente que fica uma galera lá atrás se batendo e poucos conseguem continuar uma beleza pessoa de boa sem bater eu gostei o que eu quero me acertou ali agora é moto e a faixa aquela moto de entregar pizza a galera passando de boa quase que eu caio o outro ele caiu calma galera não vou me empurrar não opa opa calma aí é só porque eu tô indo mais rápido que você tem que me empurrar aí eu tenho que saber fazer a curva vamos lá vamos lá uma toquinha tá tá dando no couro quase que eu saio em já achei que era pra ir pra direita ali é que é pra ir pra direita ó me passaram de novo não passa de novo também calma filho não precisa empurrar aqui ainda tem muito chão para a gente correr vai dar pra você empurrar muita gente ainda ou não né ficou para trás aí ó se deu mal então é primeiro a galera toda vindo lá vamos ver se eu consigo manter essa colocação por mais tempo aí vamos subindo a galera vindo ali atrás quase que eu dou mole só mais um pouco isso volta e 10 agora sobe um pouquinho aqui é traiçoeira em galera tem aqui tem que ser tem que ter moral de subir e descer aeronave com ela na eu ia falar horizontal e vertical ué eu caí velho eu ia falar tá todo mundo saindo não foi eu que caí bom pra quem não conhece a pista vou terminar a primeira volta e a gente finaliza porque correr sozinho não é legal mas eu tava em primeiro né então de qualquer forma vai valer o olá descendo na garganta do dragão aqui ali já pega o carro de novo vamos ver que carro que é é um super eita caramba tava indo muito deitado é esse daqui derrapa pra caramba vamos lá e é rápido em não tanto quanto o meu zentorno tonadão né mas mas é rápido outra coisa outro glitch que muitas pessoas fazem é andar um pouco na zebra pegar essas esse meio fiozinho aqui ele adianta um pouquinho a sua velocidade em relação aos demais jogadores mas não te dá extremamente mais velocidade do que os outros não só adianta um pouco então é sempre bom sempre que puder você pega zebra pode meio que uma roda só em cima ou ir até o meio tanto faz essa corrida mais é mais demorada do que eu imaginava eu vou finalizar só a primeira volta galera porque lembrando que eu caí né então eu tô sozinho mas eu caí quando quando estava em primeiro é importante ressaltar isso aí vamos trocar de carro de novo e a gente está com o fusca invocado tem que cair reto mesmo caindo reto ele derrapa eu ia falar tem que cair reto porque se não derrapa né mas mesmo caindo reto ele dá uma derrapada monstra ajustar o carro aqui e vamos cair não reto ah se cair primeiro com o pneu de trás ele não derrata então boa dica nossa deu uma derrapada monstra ali também bom galera com o pneu de trás ele não derrata então vamos lá em fome convidado para rocket voltique caipira voltando aqui a aquelas velhas corridas que não é metamorfose né que só é o mesmo carro foi dada a largada vamos lá em vamos ver se dessa vez a gente consegue levar da última corrida eu errei pra caramba e foi esse mesmo cara aqui que me convidou vamos lá vamos lá a curva é abertona dá pra usar o turbo sem problema vambora opa dei mole ah dei muito mole nossa mas que mole incrível que eu dei agora já era né só se ele parar pra fazer alguma coisa porque ele quis é que eu ganhe essa corrida agora é só curtir a vista e tentar não fazer besteira de novo deixa eu ver 23 segundos nunca mais que eu pego um cara desse só se nossa mas ele tem que errar feio e ainda assim é difícil de eu chegar perto porque eu restaurei né eu preciso dar duas voltas aqui pra poder entrar naquela parede lateral ali eu quero começar a fazer as corridas que os criadores fazem não que a Rockstar faz que as da Rockstar eu já fiz todas só que eu não sei como né eu já entrei no social club já cadastrei lá já selecionei as corridas mas não aparece no meu GTA por mais que eu reinicie não aparece tem que saber porque que não tá aparecendo até lá né opa sobe aí amigo, sobe aí, sobe aí é, vamos ver o que eu consigo fazer daqui nossa mas o cara vai tirar uma distância absurda de mim vai dar tipo uma volta a mais, eu vou tomar INC com certeza nessa vambora ali já vai descendo guarda e carro esse daqui era um carro que eu podia ter comprado e tunado ele né acho que ia ajudar muito agora vai começar a funcionar a parede pra mim ué, porque que não continuou viagem 32 segundos, o cara tá sumindo cada vez se distancia mais 32 ainda, não mudou 32 ainda, não mudou mas quando ele terminar eu só vou ter 26 segundos pra não tomar INC ou seja, eu tenho que cair desses 32 pra 26 são uns 6 segundos bora carro 32 ainda ó não caiu nada não caiu nada bora VOLTIC não me deixa na mão quantas corridas a gente já não ganhou juntos deixa eu ver, 32 ainda, caraca velho o cara não erra, não dá uma derrapada vamos lá ah, agora é pra subir eu tento ficar olhando a distancia dele pra mim e acaba aumentando mais essa distancia né porque eu não presto atenção ae, consegui subir de novo sobe aí amigo vamos lá, ele podia errar uma vez né velho se ele errasse uma vezinha assim eu já conseguia chegar nos nos 26 que é o tempo que eu preciso pra poder não tomar INC hahaha eu consegui tirar 2 décimos de segundo, sei lá ó, terminou velho que cara chato como é que você me termina a pista assim, tão rápido? vou tomar INC, 16 segundos não vai dar não vai dar ele tinha que ter errado vou ficar devendo uns 4, 5 segundos, sei lá ali ó já tá ali já a chegada fiquei devendo uns 3 segundos, vai bom galera, vamos finalizando mais um vídeo por aqui se você tá curtindo a nossa série de GTA V no online se inscreve no canal são vídeos novos todos os dias só de GTA mais de 1500 vídeos e quase 5 mil vídeos no total aqui no canal valeu!